E aí gente, ó, dia de gravação no Rancho do Seu Bill, olha a turma aqui, ó Laranjinha, Maiquinho E Seu Bill ali, só nos contatinhos ali, ó Dizem que tem as quatro negas, as quatro cumadas Ele tá ali, ó, direto, todo empolgado ali, ó Tá só nos contatinhos aí, né? Nas cumadas Ah, atrás das jumentas Eu vim atrás de umas cumadas aqui, não tem não, mas é mulher mesmo, não quero jumenta não É cumada mesmo, mas é tipo mulher mesmo, viu? Não, não quero não, essa daí não, eu quero gente de verdade mesmo Eu tô até Bonita, é bonita Ah, então já arrumei É bonita, arrumada, arrumada toda Beijo, né? Eita, com tudo em cima Eu gosto, beijudo, né? Também, né? Tá curtindo com quem eu tô falando Ah, então já deu certo, depois eu mostro pra vocês aí O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danadinha O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danadinha Alô, alô Já estou Segura, pai É o Sibirino Pinto com dois pés Eita, meu povo, estamos aqui, final da tarde E a gente, nas gravações aqui Tem uma turma ainda gravando o vídeo ali pra finalizar A galera tá ali Eu já consegui finalizar os meus Letícia ali querendo aparecer E é isso aí, né? Espero que vocês gostem bastante do vídeo aí Tá? E vamos que vamos Deixa teu like Deixa teu comentário E se inscreve no canal também, viu? É nóis, tamo junto Gente, pausa nas gravações Pra o almoço E adivinha É a pé É a pé, ó Tô tudo caminhando Com fome já Uma hora da tarde E a gente indo almoçar E caminhando só na vontade Olha a disposição, ó Alô, alô A tropa voltou Chegou em João Pessoa Humor diferente Uma goa retada Que alegra muita gente A galera já sabe Gerard já tá curtindo De quem eu tô falando Esse menino O que eu tô querendo É uma brincadeirinha Com essa danadinha O que eu tô querendo É uma brincadeirinha Com essa danadinha O que eu tô O que eu tô querendo É uma brincadeirinha Com essa danadinha Tá à venda, viu, meu povo? Tá à venda O lote aqui, tá? Quem dá mais Vai botando o preço aí De vocês aí Que o Furigo de Silvio Tá à venda aqui Ele acabou de anunciar aqui Qual o lance mínimo? Aí é o leilhão, né? Quem botar mais preço Ou leva Entendeu, né? Quem botar leva E eu tô